Deixar-te assim pra mal dizer meu coração E o meu peito se arrastando pelo chão Nossas lembranças tu quiseste boa parte de má fé Seguiste a risca nossos passos de ciranda Tuas modinhas não tocaram minha banda E foi você quem deu um show à parte Na central no café Assim tu vieste Como uma peste destinada a calejar Até o mais forte do agreste Pois sendo Deus é Deus e a minha maldiçoar E como prova de que estavas indo embora As minhas fantasias você jogou fora Me diz agora com que cara eu vou sair No carnaval Como de praxe eu só te deixo meu lamento O teu sorriso já me fere há muito tempo Nas nossas brigas só restou a prataria Nada mal Assim tu vieste Como uma peste destinada a calejar Até o mais forte do agreste Pois sendo Deus é Deus e a minha maldiçoar Pois sendo Deus e a minha maldiçoar Assim tu vieste Como uma peste destinada a calejar Até o mais forte do agreste Pois sendo Deus é Deus e a minha maldiçoar Amém. 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 Amém.